Um homem é acusado de estuprar pelo menos 50 mulheres, 23, só em Manaus, está preso em Rondônia. Ele era foragido da justiça do Amazonas. Foi o primeiro criminoso a ser identificado como suspeito de cometer crimes sexuais por meio de exame de DNA. Herley Nascimento, que também usa o nome de Célio Roberto Rodrigues, é acusado de fazer vítimas no Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Pelo menos 25 mil pessoas são esperadas na manifestação contra o governo Dilma Rousseff nesse domingo, aqui em Manaus. A previsão é que comece às 3 da tarde. A repórter Sara Lencar tem os detalhes. É isso mesmo, Márcia. Em Manaus, a manifestação pró-impeachment vai começar às 3 horas da tarde. A concentração será em frente ao Olímpico Clube, na Avenida Constantinoneri. Os manifestantes seguem até a Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital. Os organizadores estão esperando cerca de 25 mil pessoas e, para isso, a segurança vai ser reforçada. De acordo com a Polícia Militar, 750 policiais vão fazer esse trabalho. E também 30 agentes do Manaus Trans devem monitorar o trânsito. Lembrando que a faixa liberada da Praia da Ponta Negra vai permanecer interditada no sentido Praia Centro. Por isso, os veículos serão desviados na Alameda Líbia até o condomínio Alphaville. O acesso será pela ponte Otávio Câmara. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. A Justiça determinou que a Prefeitura suspenda a cobrança do IPTU. A decisão foi publicada nesta sexta-feira e atende um pedido do Ministério Público do Amazonas e da Ordem dos Advogados do Brasil. Na decisão, a juíza plantonista Kathleen Gomes abre prazo de cinco dias para que a Prefeitura de Manaus justifique os reajustes do IPTU. O prefeito Arthur Neto deve recorrer da decisão. Donos de cerca de 530 mil imóveis pagam IPTU aqui na capital. Mas apenas 130 processos de pedido de impugnações sobre o valor foram formalizados na Secretaria Municipal de Finanças, a CMF. E atletas do futsal amazonense se preparam para disputar o Campeonato Estadual em abril. Hoje teve competição. O torneio agitou amanhã no ginásio René Monteiro, na zona centro-sul. Oito times divididos em categorias sub-13 e sub-15 se enfrentaram em rodadas de jogos eliminatórios. Esse formato de competição é um formato especial. Ele é uma grande confraternização entre todos os atletas que vão participar do Campeonato Estadual. Como já diz o nome, torneio e início. Ele inicia a temporada da categoria. Eles ainda são crianças, mas levam a sério a competição. O desempenho das equipes é avaliado durante as partidas como uma preparação para o Campeonato Estadual de Futsal. Está apenas no início de um trabalho, mas as equipes tradicionais que sempre costumam chegar, o Corinthians que está representando o Palace, o Recanto da Criança que é uma grande potência no Futsal, o Marta Falcão, o Canaã, as equipes tradicionais estão fortes e vai ser um campeonato de alto nível. Paulo acompanha de perto as jogadas do filho Marcos, que sonha em ser um jogador profissional. Eu acho primordial a criança ter o acompanhamento dos pais, cuidando para que ele, acima de tudo, se divirta, para que ele, acima de tudo, tenha uma qualidade de vida legal, saudável. Tenho jogando, meio treinando e eu tento fazer o meu melhor para, no futuro, ser um jogador profissional. Depois de tentar outros esportes, o Cauê escolheu ser atleta de futsal porque se identificou com a modalidade. O futsal para mim é uma coisa boa em si, um espírito bom, porque eu acredito que assim a gente entrosa com os amigos e tem bastante influência pelo meu pai, pela minha mãe e é isso, eu acho que a minha vida é o futsal. O campeonato estadual de futsal começa no próximo sábado, dia 19. O Supremo Tribunal Federal revogou o aliminar que suspendia o pagamento do seguro defeso. O benefício é concedido a cerca de 500 mil pescadores no país para que eles não fiquem sem renda durante o período da reprodução dos peixes. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que não havia motivação fiscal e que o governo não conseguiu demonstrar fraude no sistema de pagamento. O STF ainda vai analisar a questão em definitivo. Hoje, cada pescador beneficiado recebe um salário mínimo mensal durante cinco meses. O Amazonas consome 50% mais agrotóxicos do que a média nacional. Isso não é nada bom. O levantamento tem feito com que organizações não governamentais incentivem cada vez mais o plantio de orgânicos. Dona Dilza tem percebido uma mudança no comportamento dos clientes. Todo mundo quer agora fazer a sua horta, mesmo que seja no vaso, na laje. Mudou um pouco. Não sei se é por causa do aumento dos preços ou pela necessidade de comer uma planta melhor, mais saudável. Só que a venda de defensivos agrícolas e outros produtos químicos para agricultores ainda é grande. Os defensivos que realmente têm perigo, só com receita. Mas nem todo mundo vende apenas com o receituário de um agrônomo. O uso indiscriminado dos defensivos químicos contribuiu para colocar o Amazonas em uma estatística assustadora. O Estado consome 50% mais agrotóxicos do que a média nacional, segundo um programa de avaliação. Tem uma ideia da quantidade de produtos químicos que tem nessas frutas e nessas verduras? Não, produtos químicos não. Não dá para saber? Não dá. A Rede Maniva de Agroecologia, uma organização não governamental, tem se esforçado para diminuir o problema e incentiva o consumo de alimentos orgânicos, mas esbarra em vários desafios. Existe uma ausência enorme do poder público. Basta que no Estado do Amazonas, a Secretaria de Produção Rural e o próprio IDAM, não está parada para ter essa assistência técnica diferenciada com base na agroecologia. Essa feira só vende frutas e hortaliças orgânicas e é reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Hoje pela manhã, encontramos o João Pedro com caderno e caneta nas mãos. Adivinha o que ele estava fazendo? Trabalho de aula sobre a alimentação saudável. Minha mãe e eu, a gente já vem aqui há muito tempo, mas eu não sabia quase nada daqui. Bom, aí eu decidi fazer essas alimentações para eu vir evoluindo. Os produtores que vendem aqui são todos da região. A chuva deste sábado impediu que alguns chegassem até a feira. Alguns não têm transporte, tem aquela dificuldade quando chove, o ramal atola, né? E a maioria, como hoje, está vazio de produtores, porque hoje vai ter mais ou menos seis produtores que vão estragar a produção deles porque ficou lá, não pode vir porque o carro não passou. Quem compra sabe que está levando mais saúde para casa. Minha saúde é a saúde da minha família, que a gente consome em torno de 10 litros de venenos químicos e agrotóxicos por ano. Então, eu elimino pelo menos em parte isso. A produção ainda é baixa. A maioria dos agricultores vem de regiões como o Valparaíso, bairro da Zona Leste da capital. Por aqui, o esforço é grande para não usar os produtos químicos. O cultivo de alimentos orgânicos exige uma combinação de técnicas, do plantio até a colheita. Mas o maior desafio mesmo é controlar pragas e doenças. Seu Manuel diz que mesmo sem o uso de defensivos químicos, as hortaliças se desenvolvem. Quando tirar essa verdura daqui, a gente já não planta mesmo aqui, já põe outra no lugar desse que a gente tira. Nesse sítio, são cultivadas hortaliças convencionais, como couve e coentro. Mas rúcula, agrião e mostarda chinesa lideram as vendas. O adubo ecológico e as mudas são produzidos aqui mesmo. Esse adubo é feito com praticamente todos os tipos de plantas que temos na propriedade, desde engar, que vai contribuir com o nitrogênio. A titônia também, ela é muito rica em nutrientes. A experiência tem dado certo, mesmo sem incentivo do governo. Prova de que é possível plantar orgânico e colher saúde. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto